Obrigado, pessoal. Então, queremos mais uma vez agradecer, ficar por alentar, por trazer aqui para nós a experiência da Universidade Federal do Caribe. E vamos abrir agora 15 minutos para perguntas, que eles que desejarem podem levantar um pouquinho para levar o microfone. Boa tarde, meu nome é Clarissa. Eu queria fazer uma pergunta. Eu vi que é um dos seus desafios, mas com relação ao que tem sido feito hoje, como é que vocês fazem para avaliar a avaliação de risco? Por exemplo, eu vou avaliar o risco, você vai avaliar o mesmo risco e ele dá muito discrepante, e para você é muito importante, para mim não é muito. Então, qual é a letriz que a Universidade dá, a técnica que ela usa para balizar esse tipo de avaliação? Por enquanto, o que a gente está fazendo é o seguinte. Por exemplo, se eu estou lá fazendo a identificação, a avaliação e a classificação dos riscos em determinada coordenadoria, um trabalho a gente sempre faz com a equipe inteira, que está envolvida com aquele processo, com aquele trabalho, e não com uma única pessoa. Então, já parto daí. Um problema que a gente tem lá é que a gente não tem um histórico de possíveis eventos de risco, por exemplo, identificou o evento de risco X. Se esse é um histórico documentado da ocorrência, por exemplo, para a gente ter pelo menos uma base numérica para conseguir avaliar o impacto e a probabilidade, por exemplo, desse evento que não se tem, a gente acaba fazendo realmente uma avaliação qualitativa. E aí, por enquanto, a gente está utilizando as dimensões para balizar da planilha documentadora do Ministério do Planejamento e também alguns documentos do próprio Ministério do Planejamento do TCU. Então, é uma avaliação, por enquanto, qualitativa, mas, como eu estou dizendo, a gente utiliza essas ferramentas, essas dimensões de mensuração para não cair um chutômetro e ter, pelo menos, essa base. Mas a gente tenta fugir, pelo menos, dentro de um próprio setor, dessa discrepância que você está dizendo de avaliação de um gestor para outro, envolvendo todos que fazem parte daquele processo. e também não, pessoal, pode perguntar. Vocês estão confundindo, né? Sugerenciando o risco do cofreio Então, queremos agradecer mais uma vez a Tiago em casa por ter também respondido aqui a uma pergunta, um tempo mais mas agradecemos a participação por ter se deslocado lá na sua região Assim, agradecemos a presença e a participação de todos neste evento o primeiro encontro sobre a ação de riscos e agora, finalizando teremos um coffee break onde todos são convidados para socializar e também desfrutar deste confronto Antes disso, temos ainda aqui a Juliana que vai ter que dar uma palavra para finalizar Pessoal, gostaria de agradecer a participação de todos Como falei no início, este é um marco no processo de implantação da gestão de risco na UFPE e é uma grata satisfação o meu auditório cheio de gestores e servidores que vão trabalhar intensamente nesse processo na instituição Então, a diretoria de controladoria está à disposição de todos Qualquer coisa é só a gente procurar que a gente vai auxiliá-los nesse processo que é novo para a gente e para todos vocês mas juntos nós conseguimos alcançar os objetivos Sim Quanto ao material, aliás, o material dos palestrantes a gente vai mandar por e-mail um link para vocês poderem baixar esse material Quanto ao certificado, daqui a três dias, mais ou menos vocês podem acessar o site do e-mail para poder baixar Ok? Aplausos 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 Aplausos